Encontre e restaure Monte Oru Encontre e restaure Monte Oru Deixa eu dar um save aqui Por que eu não gosto desse lugar? E ai Salva vidas Ganham o Conquist Que insumo, você podia ouvir? Caca, tá tua bola de 200 por hora? Agora eu acho que foi O bicho tá bem remontado, mano A escuridão os trouxe para esse lugar esquecido Não dá pra passar não, moço Ah, não dá sim Nos portões do Monte Guru foi tomada uma decisão difícil Qual é a decisão? Ah, nem foi tão difícil, eu tinha uma opção Tudo começou quando a nação do fogo atacou A fonte de calor de Nibel, contudo, que sua glória queimou Vamos tomar cuidado, várias que entraram nesse lugar nunca mais voltaram Eu vou morrer no final do jogo? Não, mano Tem que ver o pai lá, velho A mãe eu não sei qual que é o sexo O elemento do calor está próximo Mas a montanha eu nunca vi assim Nós viemos até aqui Tanto foi perdido no caminho Tanto foi perdido, né Tanto foi perdido no caminho, você não pode desistir agora Precisamos lutar Tá, tá, obrigado Enquanto lutavam por suas vidas no meio das chamas de moro Enquanto lutavam por suas vidas no meio das chamas de moro Enquanto lutavam por suas vidas no meio das chamas de moro Ué, da outra porta que eu entrei não tinha cutscene O que é isso, gente? Se fosse matar, mano Ah, não vai matar o gordinho de novo, mano O cara ressuscitou o bicho pra fazer ele morrer na minha frente, mano Parou, só queria ver essa criança novamente Não faz isso comigo, cara Tá, isso aqui fez parar mais fluxo de lava Agora onde que é esse fluxo que parou? Vai, volta lá E aí E aí Agora aqui E aí 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 Vai... Agora essa aqui, que abriu... Ele lidou com isso, o jogo... Zona perigosa, onde mais zona perigosa? Não, vai, vai... Não, vai, vai, vai... O que é isso aqui é seu? Não, aqui tem alguma coisa em cima. Tem lava que parece que está na frente, mas não está, então é meio confuso mesmo se vai matar ou não. Não, aqui tem alguma coisa. 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 Ufa? Sim. Hum, agora aqui... Caraca, é o Ragnaros que está ali atrás? Como está o replay Ragnaros? Não enxergo nada. O elemento de calor está perto de nós. Com os elementos restaurados poderíamos desfazer os efeitos da ira dela. Eu acho que ele vai ter que fugir agora. Eu acho que ele vai ter que fugir agora. Eu acho que ele vai ter que fugir agora. Eu acho que ele vai ter que fugir agora. Eu acho que ele vai ter que fugir agora. Eu acho que ele vai ter que fugir agora. Eu acho que ele vai ter que fugir agora. Tem que sair agora. Tem que fugir agora. Enfato! Tem que fugir agora. Tem que fugir agora. Não é só um bomba para você. sacanagem e aí 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 Caralho, velho Que negócio difícil, mano Ela os deixou nas chamas, ela achou que havia apagado minha luz Ore, por favor, levante Vai chegar o papai, mamãe, sei lá se é papai, mamãe Arvore do Espírito, tão perto, é nossa última esperança Estou tão fugindo, maluco Ah, tudo também Arvore do Espírito está perto, temos apenas um passo Sua floresta de Nibel me virá novamente Valeu, falou E o cara ficou Desgraça Bicho em paz, bicho Meu Deus, cara Ah não, mano Faz comigo não, velho Ah não Eu sei para onde está ainda Não estou gostando Ah não Ah não Ah não Ok Não Foda, mano. Eu não sei segurar, mano. Eu não sei se não, mas eu não sei se não. 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 Eu não sei se não, não sei se não. Eu não sei se não, mas eu não sei se não. O da coruja. Boa, mano. Muito bom. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Eu vou fazer minhas coisas que eu entendo agora. Uma não. Mais uma. Música. Parabéns. Bom, é isso aí. Deixa eu baixar um pouco o volume do jogo para vocês. Então, gente. Fico aqui. Por aqui. Então, se você gostou. Eu vou postar depois no YouTube. Então, não se preocupe para quem perdeu os episódios. E... Até a próxima. E... Fala hoje. Eu vou ser na live também. Um abraço. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.